Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, se você for novo aqui nesse canal, não esquece de clicar aqui embaixo para se inscrever e também não esquece de você ativar o seu sininho para você sempre receber notificações quando estiver postando um vídeo novo trazendo um vídeozinho de PVP que mano, esse eu estou muito empolgado para ver como vocês sabem eu não assisti as partidas antes, vou assistir a primeira vez agora, narrando o vídeo e esse é um que o cara, esse eu estou com muita vontade de ver então é o seguinte, as partidas que me enviou foi o Gustavo, o Black Belt e ele está usando o Landuros mano, na Master League, e não é a pontuação baixa não ele já está lá nos seus 2.800 de porrada, está no leaderboard, ou seja, atualmente um dos melhores jogadores do Brasil e ele utiliza o Landuros e o Safe Switch e sinceramente eu tenho preconceito com esse Pokémon que eu acho horroroso todas as vezes que eu pegava, eu ganhava, então eu nunca fui um Pokémon que me assustou mas o Gustavo é o contrário, todas as vezes que ele usa ele ganha, que ele ganha de todo mundo até porque ele chegou nessa pontuação mas eu já comecei a pegar um pouquinho de qual é a ideia desse time ele me explicou que ele acha o Landuros um ótimo Safe Switch qual é o problema do Landuros? o problema é o Kyogre se pegar um Kyogre é complicado, só que é o seguinte se o cara for um pouquinho devagar nessa hora de botar o Kyogre, ele está ferrado porque o Landuros vai dar muito dano, é o dano neutro e ele bate muito bem o poder da terra dele, se acertar no Dialga, eu acho que dá hit kill se acertar no Metal, é hit kill, ele é muito forte se o cara colocar um Togekiss, ele tem um deslize de pedra também pra cubir que também vai dar muito dano então ele entende que o Landuros na composição dele é um Pokémon tipo Coringa que vai dar dano neutro em qualquer um se o cara demora e deixar ele com uma vantagem de energia, ele está ferrado e por mais que alguns médicos do Landuros percam o cara, pra ganhar, vai ter que abrir mão de dois escudos por exemplo, o Dialga, o cara teria que o escudar duas vezes, tá ligado? coisas assim, então deixaria o adversário sem o escudo se o adversário quisesse ganhar essa troca e o adversário sem os escudos, mano vai entrar o Melmetal, que é um Pokémon que também com vontade de escudo é um demônio com superpoder também tem o Togekiss que muitos médicos, ele, pra perder o adversário teria que usar escudo então vamos ver aí, a ideia é essa é um safe switch muito bom ele me mandou dois sets aqui, eu quero muito ver e já fico ligado que o problema vai ser Kyogre ele começou aí, vamos lá, é Copa Massa aqui, vamos lá, tá meu método contra o Mamoswine, é, o meu método ganha aí já sei, né, vai ter que dar superpoder, tem que dar dois superpoder e o Mamoswine tem o Tremor que dá muito dano é o Tremor já, mas não mata, então ele não precisa shieldar não e aí vai depender do Mamoswine querer shieldar agora pra ganhar esse match ele pode shieldar um agora e dar um avalanche mas vai tomar dois pro poder, né, não shieldou, acabou ah, ele foi pro Rock Slide mesmo pra não ficar... não sei se precisava ir pro Rock Slide porque ele provavelmente vai trocar esse Melmetal, né é, ele trocou, ele ganhou o lead e fez a troca e ele colocou o Landruz, o Don Dury Safe Switch contra o Giratina não tem nem ideia quanto que tirou uma bola sombria aí shieldou, ótimo poder da terra, deve tirar um pouco mais da metade da vida ele joga de uma forma bem agressiva, você viu ele ganhou o lead e pau, tacou o Landruz na cara do Manuco e ele pensou muito rápido, porque se o cara tira o Giratina depois ele tem o Togekiss ainda, ele foi, porra, ele foi sangue frio e aí acabou que ele até perdeu, mas aí agora o que acontece ele tem o Togekiss que vai detonar esse Giratina o cara trocou e botou o Dialga o que acontece, nesse momento aí, o Dialga ele tem que dar dois carregados pra levar o Togekiss, ele provavelmente vai shieldar um e ele pode colocar o Melmetal e já dar um super poder agora o Dialga ou vai ter que abrir mão de escudo, mas já acabou essa partida ele foi muito inteligente, ele foi muito inteligente naquele agressividade ali nessa vida, eu acho que até que o Deslize de Pedra matava esse Dialga mas o que acontece, o Melmetal já tá com um pouquinho de vida, tá enfraquecido o Giratina vai matar e não vai ter energia o suficiente pra matar o Togekiss até chega numa bola sombria, mas nessa vida eu não mato o Togekiss não ele foi muito inteligente, agora eu comecei a pensar que ele foi muito inteligente nessa jogada agressiva dele ele foi muito inteligente mesmo ele tá com quanto? 2700 e não sei, não enxerguei tá, Melmetal, Conto Dialga, vamos ver se o adversário tira o Dialga botou o Giratina alterada, interessante o Giratina alterada é um bom Pokémon, mas o Togekiss ganha, mas o Togekiss tem que dar o carregado pra ganhar porque cara, olha lá, ele vai só deixar o Shadow Sneak o bicho é tanque, mano, o bicho é chato eu acho que ele não deve estudar não, porque o dano é bem baixinho mas também o Giratina aguenta bastante no próximo Shadow Sneak morre, então ele pode ir pra um poder ancestral e matar acho que faltava um ataque pro Giratina lançar o carregado vamos ver se ele vai abrir mão no escuro é, levou a Switch e naquela vida, o Togekiss com aquela vida do Dialga não ia farmar nunca, meu parceiro nunca caraca, mas ficou uma situação bem merda, hein que a Iogre no back a Iogre é, mano, ele vai ter que eu não sei como é que ele vai ganhar não o cara tá com dois escudos ainda, mano é, sinceramente, um eu não sei não dois escudos, já que é difícil o Dialga vai escudar também, eu acredito eu, né acredito que o Dialga vai chudar ah, mas aí também tá que sacanagem, mas se bem que cara deixou dois escudos pro Caiole é, tá complicada essa, mano o Caiole faz, mano, não duros tá com escudo e já que o meu metal caraca, chegou em dois superpoderes meu Deus, tá, passou de dois superpoderes, por que, mano? tá com escudo louco, caraca chegou dois superpoderes, vai dar primeiro, vai chudar e pra um dar o segundo superpoderes, um pouco menos de energia do que o Foxlide, né caraca essa aí foi por muito pouco, mano, eu acho que esse Caiole já ia dar o carregado, mano essa foi por muito pouco meu metal quanto é meu metal vamos ver como é que ele joga esse match, né dá um superpoderes, sai, carrega dois dá um superpoderes de cara logo e aí, será que ele tira e bota o Landuris? é, rapaz e aí, pegou o Dragonite é, o que acontece, viu? ele demorou um pouquinho pra botar o Dragonite nisso o Landuris já tem o Rock Slide, mano vamos ver só quanto que tira vai, é um guard do dragão, eu acho e aí, é aquilo, o Dragonite vai ter que abrir mão dos cudos se ele quiser ganhar esse lead ah, não, não, levou o cara vai voltar e resposte o Landuris e Alga, será que é de Alga Farma? o corrui mais é aquilo ele tá com vantagem do escudo e agora ele tem é, botou o Togekiss contra o Dialga que é o melhor match dele, vai ser o meu metal contra o meu metal dele caraca, mano tá ruim, hein o Shieldor, nossa aí, aí acabou, aí acabou a partida aí acabou a partida, o cara gastou energia à toa agora é Shielda, né? ah, Gustavo, não acredito que não vai Shieldar de novo ah, o cara beitou duas vezes aí ele foi pro base também nossa senhora, o cara tá corajoso, hein agora o cara é Shielda, agora o cara é Shielda, ó tá caraca por isso que eu não gosto do meu metal? olha que negócio chato, mano ele botou o Togekiss por quê, mano? é, nossa, vai dar por que que ele botou o Togekiss? porque o metal dele tava muito enfraquecido já então ele botou o Togekiss pra limpar o debuff matou esse de Alga pô, mas será que ele vai chegar no seu poder antes do cara? pô, mas esse não mata e aí ele vai dar o C dele e ele vai matar nossa, mano, que jogada caralho pensar, pensar muito, vai pensar muito maneiro, maneiro, bem maneiro, mano bem maneiro meu metal de Alga beleza também você viu que o time dele praticamente todo ganha de Alga ele não usa de Alga, ele só usa quem ganha de Alga o cara também tava de Londuras, ah, impossível mentira, só você que usa isso, cara mentira, mentira você chamou esse cara pra jogar, impossível ele vai de Rock Slide, dá dano neutro mas é aquilo, um Poder da Terra eu acho que ele amassa o meu metal vamos ver se ele vai trocar o meu metal trocou no Togekiss eu acho que ele não pegou o Poder da Terra no Togekiss não é, Rock Slide só que ele vai ter dois, eu acho não tem nada ah, o Londuras do cara morreu muito fácil e aí, como é que pode? me explica é nada o Londuras do cara deixou o Togekiss partiu tem o meu metal, né que tá com dois escudos meu metal, quando sentir Alga aí deve dar dois, ai foi com um bait interessante, hein caiu no bait, superpodendo de Alga não mato de Alga ainda na nossa vida mas vai deixar ele num trequinho será que ele dá o superpower e bota o Londuras? nossa, é perfeito, né tá com dois escudos Shilda o de Alga virou Farm não, Draco Metro e aí virou Grownal e é aquilo o Poder da Terra dá superificagem no Grownal o Grownal não dá dano nenhum nesse Londuras acabou já a partida acabou só li sobre fogo o Poder da Terra dá dano neutro e bate bem não, não, quanto que tira, mano mais na metade o Grownal vai ter que shieldar agora ele não precisa shieldar o soco de fogo ainda baitou ainda nossa precisava desse bait nossa acabou já, pai acabou, acabou caraca ah, mas ele tem escudo ele tem escudo Shilda e Farma pro Grownal hum, maneiro demais muito maneiro é o Metal Grownal se ferrou vamos ver o que ele faz aí não, Draco mandou direto o cara demorou pra trocar você viu o tempo que o cara demorou pra trocar? tá ferrado agora, mano meu tio é papel meu tio é papel meu tio é papelzão ele não shieldou pro side strike e vambora já tem dois Rock Slide vamos ver se meu tio shielda eu dou o primeiro vamos ver se ele shielda o segundo não, não vai shieldar ele não vai shieldar isso não eu falei era óbvio podia ter ido pro Earth Power nossa nossa meu tio tá indo pra um farm agressivo e vai ter que shieldar agora ele tá com dois escudos o que ele vai fazer, hein? foi de Mel Metal vai ter que dar Rock Slide no meu tio mas o meu tio tem dois pro side strike vamos ver se ele vai pro Fox Blast ixi, deu ruim, Gustavo deu ruim aí deu ruim eu também não ia usar escudo eu imaginei que o cara ia beitar tava com dois escudos ai deu ruim deu ruim deu ruim por causa do bait não sei como o Tobi quis levar tudo, não não tem como essa vai dar ruim o Ground cheio de energia soco de fogo não tira dano mas porra um monte de soco de fogo tira eu lanço as chamas aí mas mais um essa ficou ruim ficou ruim só por causa daquele bait do Fox Blast se o Mewtwo manda pro side strike nossa senhora era dele era dele fácil se ele era pro side strike aquele ali bait deu azar, deu azar aí ele fechou esse primeiro set dele fazendo um 4 né tá bom e eu vou botar o segundo setzinho agora mesmo esquema agora ele tá com dois mil setecentos e oitenta ela tá maior do que a outra então eu acho que eu botei na ordem certo tava um pouquinho meio ai será que eu botei certo isso ai eu tava meio sei lá não sei de qualquer jeito o Mewmeto contou o GQ já começou safe pai que isso o Leonardo mandando ai ah era podzinho achei que o Leonardo tava pedindo outra coisa é vamo lá já até me perdi ai tá super power contra Mewmeto contra Mewmeto e ai gasta o primeiro escudo do cara e bota o Landurus e aquilo o Mewmeto vai ter que Rock Slide que não tira tanto dano porque não tem stab e o F Power é hit kill né o F Power é hk e é o que acontece se o cara é shieldar mano ele fica com uma vantagem de dois escudos fica em uma situação muito boa pro time dele ai não é hk mas é hk e um farmzinho né e ai o cara bota tudo o GQ será que chega no Rock Slide hummm que azar mano beleza mas ele tem o Mewmeto e o cara tem o Ground acabou já eu logo sobrepoide no Ground o que acontece? ele vai ganhar tempo agora vai abrir a troca dele e ele vai vim de tudo o que aconteceu com esse Ground já acabou essa partida o GQ com dois escudos contra um Ground que só tem suco de fogo que dá dano no GQ então eu já sei que já acabou é provavelmente ele deve farmar esse Ground né pra dar o carregar é se bem que acho que só tem como farmar deve usar um escudo agora e farmar? ou não né caraca mas também é que ele controlou muito bem a vida nem precisava usar o escudo deu não sei de power mesmo no Togo e Kiss mas já acabou né mano porque vai ficar o Togo e Kiss que é o Mewmeto não tem o que fazer mas o Mewmeto entra não tem o que fazer não dois escudos tem o que tem nem que esse cara tá jogando ainda ai que tô Mewmeto pegou o Togo e Kiss também pô de novo muito bom mano o cara colocou o Mewmeto em resposta foi praticamente a mesma coisa do jogo anterior só que no anterior ele deu o Super Poder no Mewmeto dele e esse ele preferiu tacar o Mewmeto direto vamos ver qual foi a vantagem disso vai pro Fpower? vamos ver se teve uma vantagem né porque ele jogou diferente os cara não shielda não é vai tomar outro ah mas agora agora o Mewmeto dele tem carregado e ai ele deu carregado no Togo e Kiss então nas duas ele vai ter a vantagem do escudo nas duas ele ganha o lead e com vantagem do escudo perfeito e agora ele vem com o Mewmeto dele e ele vai tirar o Togo e Kiss e ai botou o Ground de novo o Groundon é o mesmo cara pô mesma coisa mesma coisa ai agora ele deu seu poder no Ground e botou o Mewmeto mesma coisa ah mas dessa vez que eu tô será que era o mesmo cara? não sei tem que o time era o mesmo giratina alterada de lead interessante será que ele mantém esse Mewmeto? e eu tenho quatro certezas que esse giratina ganha tem quatro certezas não giratina ganha giratina com certeza ganha vai só de Shadow Sneak Carra Sombria e Shadow Sneak giratina vai ganhar assim pelo menos deveria né ah ele vai trocar tem no meio vamos ver botou o Landurus no 6 Switch e o cara manteve o Giratina contra o Landurus e já sei que o poder da terra já mata esse Giratina o cara respondeu com Dialga botou Dialga no Landurus que já tava com energia o Dialga já vai ter que estudar o primeiro e provavelmente se o Landurus chega a 2 chegou antes do carregado do Dialga e aí Kilo se o Dialga quiser ganhar tem que abrir mão dos dois escudos é isso aí o cara não sabe o que fazer mesmo realmente o cara não sabia e agora ele consegue chegar no togekiss vinte togekiss tranquilinho ó tranquilinho tá com troca aberta não shield a nada desse Giratina o que esse cara tem agora pra ganhar Dialga ele já não tem será que ele tem o meu método o togekiss também acabou acabou vai dar uma state power vai levar o primeiro escudo pra botar o meu método de volta acabou pai e mano o togekiss vai farmar esse meu método aí hein vai levar escudo vai farmar hein não precisava dar o carregado né o togekiss mas tipo assim já acabou a partida no caso né acabou tem dois escudos é muito a forma de jogar com o Landurus é uma forma muito agressiva mano ele taca em cima dos caras os caras pensam nisso o cara pensou ele já farmou energia já era Dialga tem o meu método de boa o time dele é 100% counter de Alga mano essa é a estratégia dele o Giratina alterada dessa vez ta colocando o duro direto ou ta com o togekiss direto no Giratina né é o cara trocou né ta certo mas olha isso o Giratina tira muita vida do togekiss o togekiss tem que dar uma carregada ele shieldou ah porque esse Giratina ta ganhando state power ele tem que shieldar mesmo ai é horrível tá com o clor meu parceiro e ai agora ele tem um carregado então dependendo do que o cara botar ele já vai dar um carregado com o togekiss já tem o lançar chamas também mano Giratina tu vai demorar pra farmar esse togekiss mano o que que você ta fazendo ele vai demorar pra farmar ó ó ó vida nossa nossa tomou 2 carregado ainda e ta na metade da vida gastou metade da vida pra farmar o togekiss e agora ele tem meu meta e landurus os dois que ganham do diáloga pode ser dracometeor pode ser dracometeor não é um red ele quer chegar em 2 mas não se vai poder eu acho que esse diáloga deve estudar porque o diáloga deve querer chegar em 2 carregados outra vez não queira nada não se ferrou agora não ganha não essa você não vai ganhar não Gustavo para você não vai ganhar meu meta ta enfraquecido mano nem se eu acho que você tem que botar a landurus direto porque você deu esse rockslide com muito menos dano nossa essa ele se ferrou essa você não vai ganhar não pá que o carrega se quiser farra esse landurus ai pai vai ter que chegar em 2 rockslides se não vai chegar não se não vai chegar não se não vai chegar não o carrega vai te matar antes ah ele foi possível poder que dá mais dano mas já acabou assim dá mais dano mas não vai matar e vai ficar enfraquecido da mulher caraca e o rockslide era mais energia também que você poderia então aí deu ruim não sei se de repente se ele jogasse diferente ele levava hein se ele botasse a landurus antes em vez de dar o rockslide enfraquecido não sei o rockslide contra grounder se ferrou a landurus e o cara colocou diáloga no landurus não estou entendendo que história é essa mano ah legal aí ele virou o lead farmou diáloga e aí o cara colocou Mewtwo ou seja mais um que vai se ferrar porque o landurus está com energia o Mewtwo tem que chudar agora pelo menos ele vai chudar porque ele tomou um susto com aquela porrada não não chudou também mas ele vai chudar pra casa né pai vamos ver o que que ele vai fazer se ele quer manter o landurus não acho que já fez o trabalho tá ótimo é o meta contra o Mewtwo aí é só contar bem os ataques do Mewtwo pra ver se é upside strike ou se pode ser um possível focus blast não estou nem contando estou só assistindo eu não sei se chegou no focus blast mas esse cara levou o escudo pra cá vocês já sabem disso né se pode ainda ele vai pra casa porque ele não vai dar carregado muito o que que isso no groundon não vai mano acabou já e o Gustavo vai chudar e o groundon vai levar é aquele momento que você já sabe ele já sabe o Gustavo já devia estar rindo falando esse escudo aí vai fazer o que? ele não vai dar carregado não adianta o adversário tá querendo ganhar tempo ali de repente você até tira esse groundon não tira nada olha os dois escudinhos pra casa fechou já as sete? porra, passar rapidinho fechou da melhor maneira né dois escudinhos pra casa aí ele fez um 4 4-1 de novo dois 4-1 foram seguidas eu acho e aí ele ficou com 2.818 quando ele me mandou o vídeo já tem uns 3 dias ou 4 então o novo solidário tá mais cara, é muito interessante isso mas quem é que tem o Leandros 100% né cara que nem fez raids nesse negócio só você que fez né e o Leandros ele tem uma outra forma que é melhor do que essa ainda mano que no nivel vai ser bem interessante vai dar uma mudada no meta mas aquilo, a galera realmente é um pouco como a galera não usa muitas vezes eu vi erro da galera botando de alga não sei o que ou demorando pra botar e quando demora ele já farma energia então você jogou de uma forma bem agressiva e tá dando muito certo então parabéns Gustavão obrigado pelas partidas espero que vocês tenham gostado também de assistir pegar um pouco esse Pokémon que é um Pokémon que não é muito usual né eu acho que peguei pouquíssimas vezes então é isso galera espero que vocês tenham gostado queria agradecer quem assistiu o vídeo até aqui se você ainda não é inscrito nesse canal é só clicar aqui embaixo e eu ainda vou deixar dois videozinhos aqui pra você maratonar o canal e ficar por dentro é isso galera valeu muito obrigado e até a próxima